Eu falei de cinema americano, porque nós vamos falando de cinema americano. Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão ONU e Nobel, tão hot dog, tão câncer social, tão narciso, tão quadrado, tão fundamental, tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York, tão grana, tão macho, tão western, tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas. A Ponte de Safena, Hollywood e o sucesso, o cinema, Casa Branca, Frigideira e o sucesso. A Barra da Tijuca, Hollywood e o sucesso. Prefiro os nossos sambistas, prefiro o poeta pálido, anti-homem que ri, que chora, que lê Rambo Verlaine, que é frágil, que te adora, que entende o triunfo da poesia sobre o futebol. Mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol. Prefiro, em vez de slayer, ouvir Caetano, ouvir Manu Tchau, não quis ler, não seja legal. E visceral, a expressão do desespero do macho americano é normal. Esse medo da face fêmea, dita por Cristo, é natural. É preciso mais do que um soco pra se fazer um som, um homem, um filme. É preciso seu amor, seu feminino, seu swing. Pra ser bom de cama é preciso muito mais do que um pau grande. É preciso ser macho, ser fêmea, ser elegante. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Prefiro os nossos sambistas